Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong E nesse vídeo vamos experimentar mais um jogo que é o Iris Virus Disponível para baixar na Play Store Então se você gostar é só digitar aí Iris Virus Como está aí na tela aí Aí vocês podem baixar e experimentar o jogo Vamos ver qual é, aparentemente na Play Store está dizendo que é um RPG Então vamos experimentar Seguindo a mesma linha dos gameplays anteriores de nunca ter jogado um jogo E jogar pela primeira vez, já gravando para ver o que é que dá A gente tem uma equipe, pelo jeito Aqui está ensinando como mover o personagem Tá, então eu acho que é isso Vamos testar para ver se é isso mesmo Imagina que agora a gente vai ter que meter bala ali, será? Acho que é isso Tchau 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 Não é que eu vou muito desmaluco aqui, ele fica meio lento quando você está em posição de mira, que é normal, que não é errado. Aqui não está sendo um RPG nem na China. Abri a porta, então só tocamos ali para abrir a porta, temos animações maneiras aqui. O que é? 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 Aqui imagino que você vai salvar o game Tá, beleza A gente vai ter que sair para fora da casa, eu imagino Vamos ver se é isso Aqui tem uns itens aqui, que legal, não sabia dessa de pegar itens Ah, olha só, agora que eu vi que tem Chega no portão com a chave Na gaveta da sala, pegue a chave Tá, na gaveta da sala Tá, na gaveta da sala, pegue a chave Por que que tá tão difícil se encontrar a tal chave? É para ser por aqui Pessoal, deixa eu dar um pause aqui no vídeo Que assim que eu achar a tal chave, eu volto a gravar Para a gente não consumir muito espaço Sem fazer nada Olha só pessoal, que eu encontrei aqui A chave Tá, olha o lugar que ela estava aqui, ó Estava em quarto que a gente não tinha ido ainda Tá, e agora a gente vai poder abrir aquela porta lá, cara É, vamos poder abrir Aquela hora eu passei por aqui e nem me dei conta A gente, ah, não faço ideia que seja isso Mas vamos pegar Bom, aqui dá para a gente Pessoal, saquei que todo lugar que tem a mãozinha Dá para você Tem coisa, tem itens lá, tá Essas comidas É É Que a gente fabricou alguma coisa, vamos ver Tá Agora vai dar para abrir a porta Ah tá Deve ser aqui Ah tá, vamos equipar Ah, que que é isso aqui, será Ah, eu posso usar o tênis aqui também, né, Lu Comer Tá Ah, eu posso usar o tênis aqui, né, Lu Ah, eu posso usar o tênis aqui, né 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 Vem aqui galinha, galinha, vem galinha, ô galinha, vem cá, vem cá galinha, só quero matar meu atômico, vem aqui galinha, ó, se apertar o tênis dá uma acelerada pessoal, cada vez a gente vai descobrindo mais coisas, opa, matei galinha, tem aqui pena, carne crua e ovos, beleza, vamos pegar novos itens, vamos abrir a porta, ok, precisa dessa parafernália aqui para, deixa ver se não é essa daqui, para poder abrir, dar um rolê aqui por embaixo dessa árvore aqui para ver, não, então vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui aos redores, tal, 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 vamos lá, vamos lá, matei para cá, peguei uma flecha, tá, beleza, beleza, então a gente vai pegando aqui os itens, deixa eu ver o que mais tem aqui, comida, droga, não, 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 vamos lá, 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 vamos lá Encontrar velho caçador. Vá para a floresta e encontrá o velho caçador para conseguir antibióticos. Mas como eu faço para sair daqui então e ir na floresta? Só que é para cá. Vá para a floresta. Entrei aqui. Eu acho que tem que apertar na flechinha. Não tem que ir para a floresta. Não tem que ir para a floresta. Não tem que ir para a floresta. Aqui está mostrando como faz para aumentar o range quando você vai dar uma paulada. Não tem que ir para a floresta. Não tem que ir para a floresta. Não tem que ir para a floresta. Vamos lá. Ok, pegando novos itens aqui. Cápsulas de besurros. O que será que eu vou fazer com isso?